E aí galera, aqui é o Bruno Perinho e resolvi dar mais um toque pra vocês sobre algo que vai acontecer. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você já realmente fez uma escolha de causar um impacto significativo, de usar o seu talento, usar as suas habilidades, usar a sua vida pra fazer algo que vale a pena pro mundo? Você já realmente pensou em fazer algo que deixa um legado, que seja legal, que as pessoas se orgulhem, as pessoas lembrem de você e digam, meu, que demais, olha o que essa pessoa fez pra nós, olha o que essa pessoa fez pras pessoas. Olha que demais, parece simples, parece longe, mas não é tanto. O empreendedorismo de alto impacto é justamente aquela tema, aquela ciência, aquele conceito, aquele monte de coisa junta que busca que você tire as ideias da sua cabeça e traga pra realidade o máximo de impacto possível. E é isso que vai estar rolando, o curso de empreendedorismo de alto impacto. Olha que demais, empreendedorismo de alto impacto. Você ter ideias diferentes, realmente inovadoras, realmente avassaladores, que podem impactar o mundo e impactar o mundo. Esse é o detalhe. Então, aqui é mais uma vez um convite. É mais uma vez pra dizer assim, cara, e aí? Você tá fazendo o que você realmente quer? Você escolheu fazer algo significativo da sua vida? E agora você tá fazendo? Então, se você escolheu fazer algo significativo, você quer trazer ideias pra realidade? Tá aqui o momento, tá aqui a hora, tá aqui o lugar pra você começar a aprender como fazer isso. Tem um monte de gente maneira que já fez o curso e até tá voltando, querem participar de novo lá. E você pode ser mais uma pessoa pra tá aprendendo esse que é o tema mais quente do mundo, das startups. Quem sabe pensar em negócios inovadores, sabe pensar em negócios diferentes, acaba usando startups. Então, fica o convite. Falou!